A represa fica nos fundos da estação de tratamento de esgoto do Jardim do Cerrado. Aos finais de semana, muita gente vai para lá para se refrescar. No último domingo, Eloá Valentini de Souza, de 4 anos, morreu afogada na represa. Ela estava com a mãe, o padrasto e um irmão de 11 anos. De acordo com os bombeiros, a menina teria passado pelo menos 20 minutos debaixo d'água. A guardação fez os procedimentos de restação cardiopulmonar, amassagem cardíaca, e ficou mais ou menos 30 minutos tentando ali. Acionamos, já acionaram a USA, do SAMU. A médica chegou com a sua equipe, assumiu a ocorrência, usou todos os procedimentos, até tentou intubação, ventilação no local, mas não foi possível retornar à vida da criança. Seu Isaías trabalha no local enchendo caminhões de água. Ele precisa entrar na represa todos os dias. Logo na margem, a água cobre a cintura dele. A água é uma coisa traçoeira. A pessoa vê ela por cima, pensa que ali está a coisa, mas aí você está lá dentro nadando, pode dar uma câimba ou enrola numa sujeira, principalmente em linha. Aqui às margens da represa, a gente encontra essas placas grossas de isopor, que de acordo com as pessoas que frequentam aqui, os pais trazem para que as crianças se apoiem nessas placas e consigam flutuar. Mas é muito claro que se soltarem essas placas, elas vão acabar afundando. Aqui também tem um outro objeto que eles usam bastante, que são duas garrafas PET, uma amarrada na outra, e aí a criança fica deitada aqui em cima. Isso também ajuda essas crianças a ficarem flutuando. É uma espécie de boia, mas que de acordo com o corpo de bombeiros, é extremamente perigoso. A brincadeira você tem que usar um colete para uma criança, a proteção e outra coisa. É uma pessoa responsável, adulto, para ficar de olho na criança, não criança olhando crianças. Quem conhece de perto a represa sabe que esse tipo de lugar é perigoso para adultos e principalmente para crianças. Essa represa é perigosa, ela é muito funda, muito funda mesmo. E a água de represa, para quem não sabe, a água de represa é uma água pesada. Ela puxa, puxa para baixo, tudo que cai ali dentro ela puxa para baixo. Esses locais não é um local ideal para tomar banho, esses açudes primeiro. Não conhece a profundidade da água. O uso de bebida alcoólica próximo, isso aí é o causador maior dos óbitos de afogamento.